Olá, boa tarde, é a quarta-feira, são 5 de agosto de 2020, vamos tomar aqui um café a fazer, depois já venci um pouco, não venho para longe, porque não tenho coisas a fazer por fora hoje, e mesmo a previsão do tempo, parece que esta tarde vai vir chuva e trevoada, de mão de fogo que eu vi aqui na internet, vamos tomar aqui um cafezinho por mês, estão porque está muito agoniado, estou tudo lavado em sabores, e é mesmo com rodas aqui nessas janelas, nessas portas, mesmo assim não há maneira. Eu tenho uma petição desse cafezinho agora, da tarde, não temer da manhã, até manhã acho que não me apetece, devido a manhã vou uma aguazinha com limão, que é gosto também, vou precisar um prago com limão todos os dias, um prudem. Quando é acabado de tomar o café, eu vou aí fora, vou mostrar o tempo, como é que está, está um bocadinho de sol, mas já estão as nuvens assim, eu quero dizer alguma coisa para chuva, mas se vê. O meu cunhote está contando aqui em casa, e está respondendo para aqui. A 5 daíra se Atenta, quando passa a estar aqui, então vamos beijando a gente, então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos até aqui um pouco, só ver aqui a minha zona aqui, não ver para longe com o tempo da ponta de 16h e não ver a panha de chuva, com o telemóvel que pode ser apiado, não é? Ok, vamos então até aqui fora. Eu vou mostrar aqui o tempo, um anisco a vocês, agora está um sol canto, mas para a parte da tarde, eu acho que ainda vai haver chuva, porque uma previsão aí de chuva que eu vi na internet, evite ir vendo, eu vejo sempre as previsões que são colocadas na internet, e aí dá alertas de chuvas fortes e trevoadas, Agora está sol, mas eu vou mostrar a vocês, dali de cima vão as níveis, parece que vai chover, eu vou virar a câmera ao contrário. Olha, vocês estão vendo, o vento está superando um pouco, olha, o sol está cá fora ainda, O vento está apelando bem, mas eu penso que as nuvens vão superando, ou se vim tem, vai vir chuva. Aqui para baixo está mais a ver, está melhor, já caiu as pinguinhas há pouco, mas foi pouca coisa, não foi assim grandes coisas. Acho que para ir até ali, aqueles senhores, que não as aves que eles cortaram ali o ano passado, eles agora deixaram os troncos cá fora, eles estão cortando os troncos que estavam arrebentando a árvore de novo outra vez para sempre. Eles estão cortando, mas maturizando para a Secretaria e para o Municipal tirar aquelas árvores de ali, que dias a dias caem galhas grandes e aquilo é perigoso ali, que aquilo passa corres ali. Não é? Não é? Não é? Não é? É muito perigoso o onde está a vento. Se está a galhas grandes, ainda se são folhas, não interessa a folha, mas quando parte aquelas galhas, pode magoar, pode matar, pode partir algum carro. O mar parece que está a bem mancinho. Eu ainda não saí de casa, até saindo agora um bocadinho aqui para fora. O mar está a bom. Está a bem mancinho. Está na fase de prima branca. Está na fase de prima. Isso vai voltar aqui. Está bem bonita. Está bom. Está bom também. Está bom. Vão de sopra do sul, as níveis estão andando aqui para o norte. Ok, depois ao longo do dia, vou mostrar mais alguma coisa. Olha a chuva que está caindo, damos uma alerta de má tampa aqui, até dar a ver previsões para travoadas. Está chovendo bem. Bastante chuva, já há tempos não chovendo. Vamos lá, vamos lá. São 12h14 da tarde, a previsão da travoada e da chuva era agora da parte da tarde. Já está chovendo há pouco, mas não é assim muita água. Agora começou a chover mais e eu venho gravar. Eu acho que ainda vai ficar pior, mais para o fim da tarde, acho que ainda vai ficar pior. Não nos falou com a previsão de tampa, diz e o que está aqui na internet, no site da previsão de tampa, da tarde, algo a ser esforço e travoada. Vou gravar aqui mais um para o peixão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estava a precisar de uma pinga d'água e já estava tudo seco. Também não se quer muita muita também para não fazer prejuízo. Mas estava a precisar de uma pinga d'água. Vamos lá. 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 ou depois mais ao longo da tarde e gravo mais alguma coisa já tenho aqui algumas amouras madeiras mas este ano parece que não vai ser muito bom as uvas que às vezes é vez aí sem pessoas que está algum bocadinho de vinho mas eu vejo este ano apanhar um balde para fazer dunce para casa ou está algumas pertinhas ali só que estão um bocadinho longe mas não chega a elas mas não 38 não chega a ver não chega a ver está ficando aqui b